6h37, eu já começo trazendo uma ótima notícia aos trabalhadores, isso porque a Caixa Econômica Federal vai liberar amanhã a parcela de 500 reais de contas ativas e inativas de todos os trabalhadores brasileiros. Você já sabe o que vai fazer com esse dinheiro extra, hein? A liberação vai injetar 30 bilhões de reais na economia do país, em crise desde 2014. Todos os trabalhadores que tenham conta de FGTS com saldo serão beneficiados. O trabalhador que for retirar os 500 reais pode ser de contas ativas da empresa atual em que ele trabalha ou de contas inativas de empregos anteriores. Se ele for cliente da Caixa Econômica Federal, esse valor vai ser debitado diretamente na conta bancária. Daí, é só procurar uma agência para retirar o dinheiro. Neste momento, só vão receber os correntistas da Caixa, especialmente aqueles que têm conta poupança. E somente nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril. Portanto, a gente informa a população que quem não tem conta poupança na Caixa e não tem conta corrente, não precisa vir à agência que o calendário das pessoas que não têm conta será a posterior. Nessa primeira fase, cada pessoa vai poder sacar até 500 reais de cada conta. Se o trabalhador tiver três contas, o saque será de 1.500 reais. Os funcionários dos Correios aqui do Amazonas aderiram à greve geral nacional por tempo indeterminado. Vamos saber mais informações ao vivo aqui com a Cheia Evna Nascimento, que já está aqui na tela dos 6 horas com a gente. Olá, Cheia. Exatamente, Mariana, a greve é essa decretada na noite desta terça-feira, depois de uma assembleia geral realizada em vários estados brasileiros. A categoria reivindica melhores condições de trabalho, reajuste salarial, a retirada de pais e mães do plano de saúde e também são contra a privatização do setor. Medida essa anunciada pelo governo federal, que faz parte do conjunto de privatizações. Em nota, os Correios informaram que está sendo realizado um mutirão para que a população não seja afetada, um rodízio de trabalhadores e carros para que as correspondências sejam entregues. Uma pesquisa parcial revelou que 82% do efetivo de todo o Brasil está trabalhando normalmente e aqui no Amazonas, 92% continuam trabalhando. A categoria informa também que a população fique atenta às correspondências que atrasarem por conta da reivindicação que eles estão fazendo e a greve não tem prazo para terminar. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Cheia. Tomara que haja logo uma negociação para se dar o fim a esse protesto, a essa greve dos Correios. E olha, gente, jovens de comunidades carentes têm oportunidades aí de se profissionalizarem por meio de programas que são em parceria entre o Senac e a Polícia Militar. Vamos ver? A música já faz parte do dia a dia desses futuros militares. Eles participam do projeto Formando Cidadão, que busca prevenir ou recuperar jovens entre 12 e 17 anos em situações de risco social e pessoal. Esse menor, que não pode ser identificado, teve uma infância conturbada. Viu o pai ser assassinado por causa do tráfico de drogas. Há um tempo que a gente foi morar junto, aí ele morreu na minha frente com focado e paulado. Por quê? É, acho, desenvolvimento de drogas. Ele foi encaminhado ao projeto pelo Conselho Tutelar, porque começou a usar droga aos 10 anos de idade. Ele diz que o projeto trouxe a ele muitas oportunidades. Agora está sendo uma felicidade para mim. Estou conseguindo mais a minha disciplina na escola. Aí, tanto no vício da minha droga, que um tempo eu parei de estudar. Você começou a usar droga aos 10 anos de idade? Foi, 10 anos de idade. Quem foi que te apresentou as drogas? As drogas foram meus irmãos. Ao todo, 511 crianças e adolescentes participam do projeto em todo o estado. Além dos cursos profissionalizantes, eles também participam de disciplinas militares. Nós trabalhamos os jovens no início, para que nós possamos formar ele um futuro cidadão, para que ele seja um bom filho dentro de casa e futuramente um bom marido, um bom pai e, com certeza, um excelente cidadão. No momento em que os meninos completam 18 anos, são encaminhados para o alistamento militar. Nesse período, podem fazer cursos profissionalizantes para conseguir recursos financeiros. Em parceria com os PMs, o Senac trabalha com uma carreta nas unidades da capital e do interior do estado. Nosso foco é atender o público de baixa renda e de vulnerabilidade, que é justamente para dar oportunidade para que essas pessoas, ou esses adolescentes, consigam entrar no mercado de trabalho. Até completarem os 18 anos, esses jovens ainda têm muito a aprender. treinar bastante para que possam conquistar o sonho de se tornarem militares. Nós formamos o cidadão! Nós formamos o cidadão! É o melhor da região! Que bacana, né? A gente continua falando de capacitação, porque ontem mais de 100 alunos que participaram aí das capacitações ofertadas pela Secretaria Municipal do Trabalho e empreendedorismo e inovação. A meta é estimular aí o empreendedorismo aqui na nossa capital, principalmente entre os jovens, né? Vamos ver! Silvio Pereira aproveitou a oportunidade para fazer o curso de empreendedorismo. Ele já trabalha com iluminação técnica. Agora quer aprimorar o serviço e aumentar o número de clientes. Porque eu pude verificar meus pontos negativos, principalmente, e agora eu posso focar nos positivos, né? Porque quando se fala desses dois lados, você acha que quando você erra, você está fazendo a coisa errada. Não, você está fazendo a coisa certa. Porque com nossos acertos e agora com o Empretec, eu posso verificar os meus pontos onde eu errei e agora eu posso impulsionar empreendendo melhor. A solenidade, que certificou mais de 100 pessoas no auditório da CEMEF Atende, contou ainda com uma palestra do secretário municipal do trabalho. E as pessoas precisam sobreviver, precisam viver e viver de uma maneira digna. E aí começando a trabalhar fortemente o empreendedorismo. E agora estamos culminando com essa grande festa, que são mais de 100 certificados do Empretec. É um curso internacional, chancelado pela ONU. O único autorizado a ministrar esse curso é o SEBRAE aqui no Brasil. E aí a Prefeitura oferta. Foram mais de 2 mil inscrições. Nós temos aqui mais de 100 empretecos e mais 14 dentro de uma consultoria alimentícia. O prefeito, Arthur Neto, disse que outros treinamentos serão apresentados à população que quer empreender. Pessoas certificadas pela CENTEP não é pouca coisa. Nós tínhamos o Brasil antes com a mentalidade assim da luta pelo emprego, pelo pão nosso cada dia através do emprego. Mas se a gente compara o Brasil com um país que se desenvolveu muito mais, que são os Estados Unidos, eu pegando os Estados Unidos porque é um país que tem a idade do Brasil. Eles nasceram juntos, tem a mesma idade. Ficaram adolescentes juntos, o outro ficou mais adulto e o nosso continuou, assim, aquele que não quer aceitar que está chegando a idade adulta. Enfim, o Brasil precisa tomar muito jeito ainda. A Fundação Amazona e Sustentável divulgou resultados de projetos financiados com recursos do Fundo Amazônia. Esse repasse foi de 2 milhões e meio de reais. 17 projetos receberam recursos do Fundo Amazônia. Os resultados e soluções foram apresentados durante o terceiro seminário de boas práticas na sede da FAES. Esse terceiro seminário de boas práticas, damos, assim, o ciclo do edital por encerrado, mas um novo ciclo se inicia, que é da continuidade desses empreendimentos apoiados para que eles tenham seus negócios fortalecidos e efetivamente gerem renda. Os projetos vão de reforma de usina de castanha ao desenvolvimento de trabalhos artesanais. A gente conseguiu fazer a reforma da usina, conseguimos adquirir uma estufa que dá uma capacidade maior de processamento e com isso a gente conseguiu ampliar a nossa capacidade de produção de 100 toneladas para 180 a 200 toneladas anualmente. Segundo a FAES, as iniciativas beneficiaram 2 mil famílias e resultou em um faturamento de cerca de 5 mil reais. Foram repassados 2 milhões e meio de reais do Fundo Amazônia para as iniciativas. Cada projeto recebeu 150 mil reais. Ela tem aumentado a renda, no caso da Copaíba, no sul do estado, foi impressionante. Tiveram um aumento de mais de 50% da renda dos produtores de Copaíba e isso mostra que é possível sim fazer com que recursos internacionais do Fundo Amazônia tenham um impacto positivo para melhorar a renda e ao mesmo tempo estimular o desmatamento. Olha, você já mandou seu vídeo para a gente dizendo qual é a Manaus que você quer para o futuro? Bota o WhatsApp na tela aí para mim, Rayan. 993276649. Grava o vídeo para mim na horizontal. Muita gente já mandando. E eu já vou mostrar mais um telespectador que mandou para a gente aí a frase dizendo qual é a Manaus que ele quer para o futuro. A Manaus no futuro é não ver essas pessoas que estão aqui nos sinais, trabalhando dessa forma, pedindo. É um trabalho meio desumano, né? É isso. E ônibus também, né? Circular mais ônibus para a gente é bom também. Um transporte coletivo de qualidade é sempre bom, né, gente? Olha, a Manaus que você quer para o futuro é uma campanha aqui nossa da TV em Tempo em homenagem ao aniversário de Manaus que será comemorado no dia 24 do mês que vem, 24 de outubro. Então, até essa data, todos os dias, em todos os nossos telejornais, nós vamos mostrar aí nas ruas o que a população quer para o futuro. Você pode mandar seu vídeo para a gente sempre em formato horizontal, com o celular deitadinho, assim, dizendo o seu nome, o seu bairro e qual é a Manaus que você quer para o futuro, que a gente vai mostrar aqui todos os dias nos nossos telejornais. E por falar em telespectador, eu quero a foto dos meus telespectadores, que estão tomando esse café da manhã gostoso comigo hoje, na quinta-feira. Como é o nome dele, Manu? O Freden e o Bernardo, é? Mostra eles aí. Lá do Petrópolis, nosso querido bairro da zona sul de Manaus. Cadê os dois? Tá aí, agora sim. Olha aí, pai e filho, eles me mandam foto todo dia. Esses são telespectadores. Ah, Cid, eu quero conhecer vocês também, viu? Para tirar uma fotinha ao vivo, junto com vocês. Obrigada pela companhia. Eles também, Manu, todo dia. Os meninos do El. É o Nathanael, o Ezequiel e o Samuel. Do Novo Milênio. Todos os dias esse trio aí tá comigo, hein? Um beijo pra vocês. A Josiane e o Joese. Que lindo esse príncipe no centro. E a princesinha também. Obrigada pela companhia, viu? A Lu da Compensa. Que sorrisão, hein, Lu? Suou vontade de estar aí nesse balneário. Nosso querido bairro na zona oeste de Manaus. A Elisabeth, que linda lá no Iranduba. Olha com a Bárbara de fundo ali. Pessoal da região metropolitana também sempre ligadinho. A Patrícia do São Jorge acordou cedinho pra ficar muito bem informada, né, Paty? Um beijo pra você, minha querida. O Miguel e o Jonatas lá do Zumbi. Olha que coisa linda. O Miguelzinho já vai... Ou o Jonatas, não sei quem é. Vai pra escola já muito bem informado também hoje. A Maria Luana do Cacau Pereira. Também aqui na região metropolitana. Prontinha pra ir pra escola, né, princesa? Obrigada pela companhia, viu? E a Ayla do Coroado. Nosso querido bairro da zona leste de Manaus. Daqui a pouco tem muito mais informação pra você. Tem a previsão do tempo pra gente saber se vai fazer sol ou chuva aí nessa quinta-feira. E a gente volta com muito mais no Sai Daí, que é bem rapidinho. 6h50. Eu volto já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí